O senador, é o item número 15, sugestão número 25, 2017, não terminativo, descriminalização do cultivo da cannabis para uso próprio. Autoria, programa e cidadania, relatoria, senador Sérgio Petecão. Concedo a palavra ao senador Sérgio Petecão para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Presidente, antes de fazer aqui a leitura do meu relatório, eu gostaria só de registrar aqui, que nos dá o prazer aqui na nossa reunião hoje, a presença de quatro prefeitos lá do meu estado. Temos aqui o prefeito Romualdo, que é lá do Bujari, que está ali presente, do município de Bujari, está também o prefeito André Maia, de senador Guilmar, está a nossa prefeita Fernanda, que é do município de Brasileira, lá na fronteira com a Bolívia, e também o prefeito Tião Flores, que é do município de Epitacional, que também é outra fronteira com a Bolívia. Então, eles nos dão o prazer de participar aqui da nossa sessão hoje nesta comissão. Obrigado aí pela presença deles. Estava presente também o deputado federal Moisés Diniz. O deputado federal Moisés Diniz está ali, que nos dá o prazer, que está acompanhando os prefeitos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta comissão. Presidente, na verdade, esse projeto é um projeto polêmico, viu, senador Paim? Inclusive, nós aqui nesta comissão, nós abrimos aqui uma audiência pública para discutir sobre o cultivo da maconha para uso recreativo, que às vezes as pessoas confundem. Tem muitas pessoas, e eu tenho recebido muitas críticas, de pessoas que usam a maconha, a maconha não, usam algumas substâncias da maconha para uso medicinal. Mas o projeto não trata disso. O projeto trata da autorização do plantio de maconha para uso recreativo. Aquelas pessoas que querem plantar a maconha para fumar e ficar muito doido. E não é não, sim. E eu moro numa região de fronteira. No Peru, eu sou um dos maiores produtores de droga no nosso país. E, na semana passada, nós tivemos uma reunião com a presença de 20 governadores. O governador Tião Viana chamou essa reunião lá no Estado. E, quando eu vi ali presente o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador do Distrito Federal, é porque aquela droga que entra lá no Acre, hoje, está aterrorizando o nosso país. E aquela droga que entra naquele tabletzinho, quando chega lá nas favelas do Rio de Janeiro, ela vira dinheiro, ela vira armamento e gera essa violência toda que, hoje, nosso país está passando. Então, eu penso que, hoje, o momento que nós vivemos com essa insegurança total que aterroriza o nosso país, essa violência desenfreada que aterroriza o nosso país, eu acho que não é prudente a liberação de maconha para uso recreativo. Nada contra quem fuma maconha. Agora, eu penso que esse país, um país... E nós tivemos um debate aqui, as pessoas que defendem a maconha, algumas instituições, que, inclusive, dessas mães que têm pessoas que usam maconha para uso medicinal, e teve aqui também alguns psiquiatras, que alguns alegam que a maconha não faz mal a ninguém. Faz muito mal, sim. Muito mal, sim. Porque, às vezes, o cara, ele defende a maconha, mas ele não quer que o filho dele fuma maconha. Ele acha bonito o filho dos outros fuma maconha, mas o filho dele, ele não quer que fuma maconha. Então, o nosso parecer foi um... Nós, o nosso... Eu vou ler aqui o nosso relatório, vou procurar ser aqui bem resumido para que a gente possa avançar. Relatório. Submete-se a esta comissão a sugestão número 25, de 2017, do programa É Cidadania. Na verdade, essa proposta é do nosso programa É Cidadania, que você apresenta uma sugestão, pode virar um projeto ou não. Então, o nosso parecer foi contrário, que sugere a descriminalização do cultivo da planta cannabis, que é a maconha, para uso próprio. E aí, aqui o parecer é longo, né? Eu vi aqui vários psiquiatras, várias instituições, e o nosso voto. Ante ao exposto, voto pela rejeição da sugestão, número 25, de 2017, do programa É Cidadania. Conversei também com algumas instituições que, como eu já disse, que algumas famílias precisam de algumas substâncias que dão a maconha, e aqui esteve presente advogado, e disse que hoje a justiça já autoriza. Você precisa da liberação da maconha, você entra na justiça, e a justiça libera quando é para uso medicinal. Era isso, presidente. Para discutir, senhora presidente. Obrigada, senador Petecão. Em discussão, senadora Marta, para discutir. Achei esse projeto, é um projeto que vai ser bastante polêmico. Acho importante a discussão do tema. A sociedade hoje, como a vossa excelência colocou, está extremamente violenta. Muito se dá em relação às drogas. Muito se coloca também, como a maconha, uma porta para as drogas mais pesadas. Mas eu acredito que isso deveria, como disse o senador Cidinho, deveríamos propiciar a discussão. Eu acho que é um tema que interessa à sociedade discutir. Então, isso eu acho que nós deveríamos persistir nessa discussão. E aqui eu estou vendo a pessoa que propôs, pelo I-Senado, visando, o que ele diz? Bom, ele diz que é uma descriminalização para cultivo próprio, e que tem a ver algumas vantagens de descriminalizar o cultivo da planta para uso próprio. O governo poderia tributar com impostos, estaria dinheiro para os cofres públicos, tirando do traficante. Cidadão de bem não precisaria se envolver com tráfico para fazer uso recreativo. E economia de custos processuais, entre vários outros. Bom, isso aí são vários detalhes que o proponente está colocando. Eu tenho muita restrição à maconha, ao uso de droga, não tenho opinião formada. Às vezes eu acho uma coisa, às vezes acho outra, escuto, pondero. Não acho que a maconha, principalmente quando é muito usada por adolescente, seja alguma coisa positiva. Acho extremamente negativo para um adolescente, então, que tem problema, se fecha no quarto, fuma maconha e finge que o mundo é cor-de-rosa. Vejo muitos, muitos problemas. Ao mesmo tempo, a possibilidade de aprofundar essa discussão é interessante, plantar para uso próprio. Nós poderíamos, num projeto desse tipo, acrescentar o uso medicinal que a Anvisa hoje propõe, mas que não é lei. Então, a gente poderia dar um formato na lei para uso medicinal e tentar discutir essa questão para aprofundar, porque, na verdade, eu acho que eu também tenho pouca informação para saber os países que liberaram, ou para uso próprio, para cultivo próprio, se isso aumentou a incidência ou simplesmente teve uma consequência da diminuição de procura para a droga mais pesada, porque eu imagino que a pessoa vai comprar maconha, vai comprar com quem? Vai comprar com quem e está vendendo droga, né? E quem vende uma deve vender outra. Então, eu acho que talvez possa ajudar nesse sentido. Como eu não tenho ideia de outras experiências, eu acho que seria interessante, senador Petecão, se a gente pudesse ampliar a discussão disso, porque a sociedade discute isso. E a gente estaria, talvez, tirando a possibilidade de um aprofundamento de algo interessante. Senador Petecão. Eu penso que, senadora Marta, no primeiro momento, eu dei um parecer, o meu parecer foi radicalmente contrário, senador Paim. Sinceramente, eu tenho, eu acho que só sabe o problema que a droga causa quem tem um dependente químico na família, né? E eu conheço muitos exemplos, conheço muitas clínicas de recuperação no meu estado, eu visito, ajudo dentro das minhas possibilidades e sei do sofrimento dessas famílias. No primeiro momento, eu fui radicalmente contra. O meu parecer foi contrário de imediato. Depois, recebi um grupo de pessoas que fizeram exatamente esse, senadora Marta, esse tipo de questionamento. Não, nós precisamos abrir esse debate. Revi minha posição, fizemos uma audiência pública aqui, convidei alguns especialistas da área. Ainda bem que não houve nem essa discussão religiosa no meio, porque é ligada aos evangélicos, aos católicos. Não, vem médicos especialistas, por exemplo, eu tinha uma opinião totalmente equivocada. Eu achava que a maconha não fazia, o mal que fazia era esse mal das pessoas se trancadas. Não, mas ela causa danos písicos horríveis. Neurológicos na formação da juventude, horríveis. E isso ainda deixou, isso foi que me fortaleceu no meu parecer, entendeu? Lógico, tem alguns que defendem, há o plantio, que nós vamos tirar os traficantes da rua. Isso é argumento. Nós vamos tirar os traficantes da rua, nós vamos poder plantar maconha em casa. No Uruguai, Uruguai hoje já está liberada. Uruguai é um país pequeno, o Brasil é um país continental. Nós não podemos nunca comparar um Uruguai com o nosso país, 200 milhões de habitantes, com um Uruguai. Então, eu tive essa preocupação, senadora Marta, em fazer essa audiência pública, mas a audiência foi que me deu a segurança que o meu voto estava pelo caminho certo. Eu achei interessante isso que a V. Exª está colocando e esse seu convencimento até mais rígido. E é verdade, porque o Valentim Gentil, não sei, mas isso que a V. Exª coloca é absolutamente verdadeiro. Existem danos, principalmente em gente muito jovem, danos neurológicos e neurônios. É muito preocupante. Agora, eu ainda acredito que é importante a discussão, porque se a gente fizer essa discussão, eu acredito que nós vamos poder até aprofundar e tornar mais claro o porquê não. Eu também. Entende? Então, se V. Exª concordar, a gente caminha. Senão eu passo vista e vejo como faço. porque eu não estou querendo dizer que eu sou a favor. Não, de jeito nenhum. Eu tenho meus limites nessa questão também. Ok, então, senadora Marta. Não, se você concordar de prosseguir, não. Mas se você achar que não pode, aí eu peço vista e a gente vê na outra sessão, na vista. O caminho é esse, né? A senhora pede vista e ele pede vista coletiva. Isso, e amanhã e na próxima quarta-feira, vê se tem gente aqui a favor ou contra e decide. Agora, eu não acho ruim ter a discussão. Esse é um tema que a sociedade quer discutir. E quanto mais a gente discutir e falar esses motivos que a V. Exª levantou, melhor. Porque é ilucida. A V. Exª vai poder dar muita entrevista contra, que pessoas, milhares de pessoas vão ouvir. Entende? E vão pensar, bom, eu estou meio assim agora, olha essa argumentação que está sendo dada. Essa argumentação é válida. Então, eu acho que pode ser muito bom para a sociedade. Apesar de que o senhor já está decidido, eu não sei se voto favorável também, né? Também não sei. Mas eu acho que a possibilidade de a gente levantar todo o dano é maravilhosa. Então, vista coletiva concedida. Sugestão 25 de 2017, não terminativo, descriminalização do cultivo da cannabis para uso próprio. Autoria Programa e Cidadania, relatoria senador Sérgio Petecão. Em 22 de 11 de 2017, após a leitura do relatório, foi concedida vista coletiva. A senadora Márcia Suplicy apresentou voto em separado, concluindo pela aprovação da sugestão, na forma do projeto de lei do Senado que apresenta. Concedo a palavra à senadora Márcia Suplicy para a leitura do seu voto em separado. Como a vossa excelência já enunciou o que estamos debatendo, eu vou para a análise diretamente. As ideias advindas do Programa e Cidadania são manifestações da soberania popular e merecem deferência por parte dessa comissão, pois revelam preocupações sobre temas que afetam a sociedade brasileira, destinatária à última de todos os trabalhos do Congresso Nacional. Quanto ao mérito da ideia legislativa trazida a essa casa, que é a descriminalização para uso recreativo da cannabis, Nós estamos de acordo com o relator quanto à não descriminalização do cultivo da cannabis ativa para uso recreativo. Todavia, nosso sentir, já passou da hora de legalizar o cultivo da maconha para uso terapêutico. Cabe lembrar que em audiência pública realizada na CDH, médicos, psicólogos, pedagogos e parentes de pessoas que fazem uso medicinal da planta relataram os benefícios terapêuticos e o seu uso em caso de epilepsia e autismo. Diante disso, defenderam a urgente liberação do cultivo da maconha para essa finalidade. A regulamentação da produção desse vegetal para o consumo de pessoas que necessitam das propriedades dos fitocannabinoides é fundamental para minimizar os sintomas de uma série de doenças. Cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem de epilepsia. Um terço destes, aproximadamente 600 mil, apresentam um tipo de epilepsia resistente aos tratamentos convencionais com os antiepiléticos clássicos. Para esses extratos de cannabis, tem se apresentado como a única solução. Existe um extenso trabalho realizado pelas Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos que mostra a eficácia dos cannabinoides em uma diversidade de sintomas de inúmeras enfermidades. Diversos estudos demonstram os benefícios do princípio ativo de cannabis ativo em tratamentos psiquiátricos, neurológicos e de câncer, além de servir como paliativo para a dor. Não bastasse, os próprios pacientes e seus parentes relatam os benefícios do uso medicinal e terapêutico da droga. Há inúmeras razões pelas quais se fala em autocultivo da cannabis para uso terapêutico. O óleo artesanal utiliza a planta inteira, sendo assim, encontra uma resposta muito melhor do que os compostos industrializados. E os custos de produção, manuseio e extração do óleo são muito baixos, tornando-a mais acessível às famílias brasileiras. Eu tive a oportunidade, senadora Regina, de conversar com uma família que fazia esse cultivo para a epilepsia de sua filha, que já tinha até danos cerebrais porque tinha ataques epiléticos cada três horas. Depois de fazer um curso no Chile para aprender a extrair o óleo da cannabis, eles conseguiram produzir em casa e a menina hoje está praticamente sem ataques epiléticos. Então, nós sabemos que realmente tem um número gigantesco. A audiência pública aqui deixou isso claríssimo também. Então, nós podemos ir junto com o senador Petecão na rejeição da maconha para uso recreativo, mas não podemos deixar passar essa oportunidade que foi levantada pelo I-Cidadania, porque abrange também para uso medicinal e aprovarmos aqui algo que realmente deveria entrar na pauta de discussão, que é isso que nós estamos fazendo aqui no Senado. Hoje existem medicamentos, custam caríssimo, a média de um importado é R$ 1.500, e não tem todas as propriedades que a planta tem, porque eles escolhem algumas cepas da planta. Então, realmente faz uma diferença muito grande, como pude entender através dessa família que compartilhou comigo toda a experiência que foi conseguir ter um remédio que fizesse efeito, como esse remédio agora está fazendo. Diante disso, o voto é pela aprovação, sugestão número 25 de 2017, apresentação de proposição legislativa de autoria da Comissão de Direitos Humanos, nos seguintes termos. altera o artigo 28 da Lei nº 11.343, de 2006, para descriminalizar o cultivo de cannabis ativa para uso pessoal terapêutico. O artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, passa a viger com a seguinte redação. Parágrafo 1º do artigo 28. As mesmas medidas, submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, ressalvado o semeio, cultiva e colheita de cannabis para uso pessoal terapêutico, em quantidade não mais do que suficiente ao tratamento de acordo com a indispensável prescrição médica. artigo 2. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Então, nós temos que votar primeiro um relatório e depois um substitutivo. Relatório separado. Veja a sua leitura de relatório separado. Então, tem o relatório do senador Sérgio Pentecão pela rejeição, mas tem o relatório da senadora Marta pela aprovação. É uma aprovação diferente, é uma aprovação somente para fins terapêuticos. E o dele rejeitava criar recreativo e terapêutico, sem mencionar terapêutico. Então, como ele não mencionou, nós estamos agora mencionando que para terapêutico é muito adequado. Então, o procedimento é o seguinte. Primeira votação, relatório do senador Pentecão. Se for aprovado, não tem mais votação do... Ele for rejeitado, nós votamos do... Se for rejeitado, vota-se o relatório da senadora Marta. Certo? Em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senadores e senadoras que concordam com o relatório do senador Pentecão, permaneçam como se encontram. Quem concorda, permanece como está. Ok, rejeitado. Então, passamos a votação do... Coloco em votação o voto da senadora Marta pela aprovação da sugestão para fins terapêuticos na forma do projeto de lei que apresenta. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, senadora Marta fica designada a relatora. Só para entender que isso é uma sugestão. Portanto, a sugestão, ela vira um projeto de lei. Agora, senadora Marta fica designada a relatora do projeto de lei. Aceito. Aceito hoje. Pronto. Então... Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Ela viraっていう praía. Ótimo. Ela vira muito barra do projeto de lei.